Aqui o Metal Easy, o comprador é o Rodrigo, tem aqui a caixinha, tá? Aqui o Polid2, vou fazer o teste, tem como eu disse no anúncio, alguns risquinhos, nada profundo, dá pra polir, eu não sei polir, mas tem como polir, tá? Então aqui, vamos lá, vou colocar aqui bem certinho Fechar, e aqui Aqui tá com o Matrix Já entrou no jogo Deixa eu procurar o controle aqui Acho que esse controle meu não tá muito bom Vê bem, meu Play 2 tá aí meia vida, né? Aí vai falar do cartão de memória, aí eu tô sem cartão de memória Se meu controle tá ruim Passar pra frente, tenta passar pra frente É um bom jogo, né? Tem pequenos riscos e dá pra jogar normalmente, dá pra polir também Eu não sei, eu não sei, eu não sei polir, eu não sei polir, eu não sei polir, então eu não fico começando com isso Espera aí, a abertura aí É ruim, é ruim eu filmar e controlar Que perde a vida, se for, preciso fazer alguma coisa lá dentro É isso aí, ó, tá funcionando mal Tá, não tem nada Tá, não tem nada Obrigado.